Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou começar o vídeo de hoje da maneira que vocês gostam, sei que vocês sempre curtem quando tem notícias de mercado, notícias de negociação, mas vocês não são nem tão boas. Conversei com pessoas ligadas a Rafael, pessoas ligadas ao Otero, no caso o empresário do jogador. Rafael deve ir para o futebol cearense, o jogador que se voltar para o futebol brasileiro é para ficar perto da família, é para ficar perto dos amigos. Então é uma situação que a imprensa cearense já está se preparando, pessoas próximas ao Rafael também me confessaram que o destino do jogador deve ser o Ceará, o irmão dele já jogou no Fortaleza, o Anny tinha um chute potente, jogou no Corinthians, não sei se vocês lembram, e o Rafael deve jogar no Ceará, então essa situação não deve caminhar para o lado do Atlético. Assim como a situação do Otero, eu conversei com o empresário dele, André Cury, e falou que nada de novo, ou seja, além daquilo que foi noticiado na mídia, a negociação parou por ali, e como Atlético o Mineiro não aceitou pagar parte do salário, enfim, não deve desenvolver nada em relação a esse tema. Atlético é o Anny e o Romo Otero, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. E o vídeo de hoje, eu comecei dando essas informações porque tem um pouco a ver com o tema do vídeo. São as situações de mercado, o que são situações de mercado? É quando um jogador está brigado com o clube, é quando um jogador está sem oportunidade, é quando um jogador está mal, ou seja, o Atlético é o oportunista do mercado, eu não falo oportunista de maneira negativa, eu falo oportunista, é um clube que busca possibilidades. Esse jogador, o Atlético sabe que combina com o estilo de jogo dele, já rendeu bem no futebol brasileiro, já teve campanhas de destaques, só que ele não está tão bem. Por que ele não está tão bem? Tem ele motivos para um jogador não conseguir se destacar em um clube e depois de se destacar em outro. Então o Atlético faz o seguinte, oferece um salário menor, já que o clube não paga grandes salários, a gente teve a informação que o Santos, que é o Santos, que está há anos no clube, passou a receber 120 mil agora, acho que é um salário até normal em relação a um jogador de futebol brasileiro, fora do Atlético, que paga um salário exorbitante, então o Atlético não vai oferecer para esse jogador que está embaixo um grande salário, mas vai oferecer condições para ele se destacar, vai oferecer uma estrutura sensacional, CT do Caju, Arena da Baixada, em uma cidade que não tem tanta pressão quanto o Rio de Janeiro, quanto o São Paulo, onde a mídia está ali em cima o tempo todo, a torcida do Atlético tem a pressão, tem a cobrança dela, mas não existe fatores de fora, existem muita coisa, gente querendo levar o jogador para a palada, apesar de alguns se divirtuarem e conseguirem sair até em Curitiba, mas é um cenário mais calmo para o jogador se destacar, quem chega em Curitiba e quiser só pensar em futebol, tem todas as ferramentas para isso, quem quiser voltar a conseguir o nível que já teve na carreira, tem todas as ferramentas para isso, e essa é a arma que o Atlético tem para trazer esses jogadores, para recuperar esses jogadores, o Atlético tem os melhores calendários do futebol brasileiro, o Atlético joga jogo grande, o Atlético joga libertadores, o Atlético enfrenta os principais times na Copa do Brasil, o Atlético disputa de igual para igual com os principais clubes do Brasil, já que é também um dos principais clubes do Brasil, do Campeonato Brasileiro, então você tem estrutura, você tem condição de desempenhar um melhor papel, você tem profissionais muito competentes, e você tem um calendário que mostra você para o resto do Brasil, ou seja, você tem todas as ferramentas para desempenhar um grande futebol, e muita gente já conseguiu se recuperar no Atlético, e eu estou falando de elencos que foram campeões, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Peguei a ajuda do celular aqui para conseguir me guiar, e eu não esqueci de nenhum nome. Jonathan Mal no Fluminense, Madson sem utilização no Grêmio, não vinha jogando, tinha o Bambu também, que era um jogador que jogava muito pouco no Santos, chegou no custo zero, Pedro Henrique não utilizado no Corinthians, Márcio Azevedo voltando da Europa, era um cara que estava lá no Leste Europeu, Adriano voltando da Turquia, o Wellington vinha de péssima fase no Vasco, aí você tem outra situação de mercado que eu não falei, falei só de jogadores em baixo, mas você tem os jovens jogadores, e o Bruno Guimarães me fez lembrar isso, o Atlético pega jogadores que ainda não desabrocharam, não mostraram seu talento para o Brasil inteiro, e usa o clube como vitrine, ou seja, o Bruno se destacou no Dax, o futebol brasileiro ainda não conhecia o potencial do Bruno Guimarães, o Atlético foi uma vitrine que levou ele para o futebol francês, levou ele para fora do país, então essa outra situação de mercado também é algo que o Atlético costuma explorar muito, que são os jovens jogadores, jovens que ainda não apareceram para o futebol, jogadores que ainda estão em clubes pequenos, então essa posição de degrau no mercado da bola que o Atlético se propõe a ser de vitrine mesmo, é algo também que ajuda a trazer muitos jogadores, afinal, Oeste, Novo Horizonte, no próprio Odak, que são clubes que já trouxeram jogadores para o Atlético, já negociaram com o Atlético e tiveram seus jogadores evidenciados, gostam muito de ter seus jogadores no clube, porque como eu falei, tem uma boa estrutura para esse jogador render, tem uma boa vitrine, tem um bom calendário, então o Atlético oferece esse potencial de crescimento para o jogador. Aí, continuando a lista, parei no Bruno Guimarães, que é mais não utilizado no Corinthians, Veiga também estava ali encostado no Palmeiras, Tony Anderson encostado no Grêmio, Rony, depois que brigou lá com o time japonês, estava sem clube, então era uma situação difícil, o Atlético abriu as portas para o Rony, Sirino voltando no futebol árabe, e o Marco Rubem vivendo sua pior fase no Rosário. Aí esses jogadores chegaram, como eu falei, tinham estrutura, tinham um bom calendário, tinham um projeto muito interessante, que é baseado no Jucap, que é baseado em bons profissionais, como eu falei, teve a grande sensação Thiago Nunes, teve o grande momento com o Eduardo Barnes, e todos esses jogadores desfrutaram um pouco disso, são interesses particulares, mas que dependem de um sucesso do conjunto, do coletivo, e esses jogadores conseguiram alcançar esse sucesso coletivo, alguns foram para clubes onde conseguiam ganhar mais dinheiro, por exemplo, o Bruno Guimarães, você teve o Sirino também dentro do futebol chinês, ou seja, eles conseguiram atingir o objetivo, tiveram sucesso profissional, conseguiram desempenhar um bom futebol, conseguiram mostrar seu poder técnico, conseguiram ter uma sequência para depois, ou permanecer no clube com um nível diferente, por exemplo, o caso do Nicão, é um cara que jogava no nível abaixo do futebol brasileiro, chamado Atlético, e hoje já é uma referência, você tem outros casos também, Thiago Eliano, próprio Wellington, que a gente citou, ou eles vão para outros clubes ter sucesso em outras ligas, com outras camisas, ganhando mais dinheiro, aí depende de qual é a ambição do jogador, se ele quer um sucesso técnico, se ele quer um sucesso financeiro, isso realmente varia muito. E eu já falei agora dos jogadores que chegaram embaixo e tiveram sucesso, em anos recentes, em anos de título, ajudaram em conquistas, foram muito importantes, alguns saíram como ídolos, e agora a gente vai falar dos jogadores que chegaram embaixo, eles vão chegaram em situações plausíveis para o Atlético contratar o jogador. Edu, o Atlético se aproveitou e tentou se aproveitar mais da má situação do Cruzeiro, eu acho isso super natural. O Edu, que é um jogador super talentoso, chegou a um preço bem menor do que ele poderia custar se o Cruzeiro estivesse bem financeiramente. Se o Cruzeiro estivesse bem financeiramente, talvez o Edu nem tivesse chegado. Aí você tem a situação do Stênio, do Kaká, do Jadson, que foram os jogadores do Cruzeiro, que o Atlético também tentou aproveitar essa situação. O Aguilar também, que é um jogador que passou uma boa parte da temporada passada no banco do Santos. O Crisha, que já encaixa no estilo do Bruno Guimarães, apostar em jogador jovem, apostar em uma promessa que ainda não tem um grande destaque no mercado brasileiro. Aí o Halino Avarado, que não vinha conseguindo ter uma sequência nos clubes do futebol espanhol, onde ele vinha disputando, não conseguia ter uma sequência no Watford. Marquinhos Gabriel, o Mano Cruzeiro. Carezinho, um desconhecido do futebol brasileiro. Já, já, já encaixa naquela questão do jogador jovem. O Geovano, um jogador livre no mercado. Carlos Eduardo, não utilizado no Palmeiras. E o Bisoli, depois que saiu no São Paulo, ali no clube de empresário, também estava procurando uma vitrine melhor. Então, eu estou falando sobre mercado nesse vídeo. Não espere o Atlético entrar em grandes concorrências, não espere o Atlético apresentar jogo muito caro, não espere o Atlético trazer um jogador que vai abalar o mercado. Não é esse o perfil de contratação do clube. Se você acha que o Atlético vai trazer um jogador titular de um Atlético, até mesmo de um Goiás, o Michael, ano passado, era destaque, muita gente pedia. Não é esse tipo de jogador que vem para o Atlético. Esse jogador quer fazer o pé de meia dele, esse jogador quer ganhar muito dinheiro. Ele vai aproveitar a melhor fase da carreira dele para conseguir esse retorno financeiro. O Atlético oferece condição para o jogador se recuperar, o Atlético oferece uma boa vitrine e traz jogadores em baixo. E eu acho que é uma tática que vem dando certo. Afinal, você vem de duas temporadas muito vitoriosas. Título estadual, título intercontinental, como foi a LV Cup, título internacional, sul-americana, título nacional, a Copa do Brasil. Ou seja, essa estratégia de buscar jogadores em baixo é algo que poucos clubes têm coragem de fazer. Porque eu acho que isso depende de muita coragem. Você pegar sua torcida depois de temporadas de títulos, perdendo gente pra caramba, vou pegar jogador em baixo. Mas essa disciplina, essa confiança no trabalho que o Atlético tem, que faz esse projeto poder ser bem sucedido. Porque se fosse só trazer o Marquinhos Gabriel e botar ele num time desorganizado, não ia dar certo. Se fosse só pegar o Carlos Eduardo e botar ele num contexto de atraso, de salário, de falta de estrutura, não ia dar certo. Só que o Atlético cuida de todo o resto e o jogador precisa jogar bola. Você tem estrutura, você tem salário dia, você não tem pressão. O Atlético é um clube muito fechado. Você, enfim, tem profissionais cuidando do seu melhor desempenho. Você tem um bom calendário. Você tem tudo pra jogar bola. E é assim que o Atlético se comporta no mercado. Então quando você vem me perguntar, ah, o Arrascaeta vem, ah, o próprio Ateno vem, pensa bem, o Atlético busca jogadores que vêm com custo baixo, jogadores que vêm brigados com seus clubes. Teve um jogador, que foi uma apuração recente que eu vou contar pra vocês, o Fabinho, do São Paulo. Mas não tinha nenhuma informação que o Fabinho fecharia com o Atlético, não tinha nenhuma informação que o Fabinho poderia ser um jogador que interessava o Atlético. Mas o Fabinho é um jogador que brigou com o São Paulo e estava em litígio lá. Eu falei, cara, é cara do Atlético acertar com esse jogador. E liguei pro empresário dele, conversei com o empresário dele, e realmente o Atlético tinha feito uma proposta. Não estou falando de mercado mesmo, pra não acontecer essa quebra de expectativa e você é torcedor que está vendo. Quando o jogador brigar com o clube, quando o jogador estiver embaixo, pode ter certeza, o Atlético fez a consulta. E o Atlético faz consulta em vários jogadores, muito mais do que você imagina. O Atlético tem uma lista bizarra de jogadores fora do país, de jogadores de ligas sul-americanas, ligas da América do Norte, ali em México, Estados Unidos, Europa, Ásia. Então o Atlético está ligado no mundo do futebol inteiro e busca situações. O Atlético sonda muito mais gente que você imagina. E às vezes vocês acham, ah, a imprensa só está noticiando sondagem. Porque realmente, no mercado da bola, o Atlético é um número infinito de jogadores. O Atlético procura entender a situação e para ver se a situação encaixa com o seu clube. Porque o Atlético faz isso muito bem. O Atlético vê a situação do clube e vê se o jogador se encaixa na situação do clube. Não vê a situação do jogador e o clube que tem que se mover, sabe? O jogador que tem que se encaixar na situação do clube. Senão começa a situação de dívida, senão começa a situação de salário atrasado. Mas eu quis fazer esse vídeo, mas para vocês entenderem, não é todo jogador que o Atlético vai atrás. Mas se você vê uma notícia e acha, ah, cara, esse jogador estava bem nesse clube. O Atlético provavelmente não quer ele. E a situação é basicamente essa. Se o jogador estiver bem, e isso é o interesse do Atlético, o Atlético provavelmente não quer esse jogador. O Atlético é um jogador que possa recuperar no clube, construir uma história no clube. O Atlético que é um jogador que possa realmente traçar os passos de recuperação, traçar os primeiros passos no Atlético. Parar na índice. Beleza, rapaziada? Então é isso. Mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem like, participem. Conto com a ajuda de vocês. Quero que vocês comentem aqui também o que vocês estão achando no vídeo. É muito difícil você produzir tanto conteúdo nessa parada, mas eu estou sempre tentando trazer um vídeo diário, um, dois, às vezes até três vídeos diariamente. Enfim, é isso que eu quero. Me mostrar presente para a Feedback, me mostrar presente para continuar trazendo conteúdo para você. Beleza, rapaziada? Estamos juntos, Anos.